Música Alunos que participam da 14ª edição do Parlamento Juvenil deram continuidade às sessões legislativas nesta quarta. Eles apresentaram outros projetos de lei que poderão servir de ideia para futuras propostas dos deputados. Com a sessão lotada no auditório da Escola do Legislativo, hoje eles apresentaram mais 34 projetos. Ao todo são 68. Um deles foi o de João Marcos. A proposta do estudante de Paracambi é criar um programa de incentivo ao aprendizado de libras, a língua brasileira de sinais, nas escolas estaduais. Segundo ele, a falta da disciplina vem prejudicando muitos jovens surdos que desistem de estudar. Se uma pessoa não tem a capacidade de se comunicar com outra pessoa, todas as ideias que ela tem, tudo que ela pode passar para a sociedade vai ser sufocado junto com ela. Então, é inadmissível você pensar que as escolas hoje não tenham capacidade, muitas vezes, de ter alunos surdos por conta disso, porque não tem profissionais ou alunos que consigam se comunicar com essas pessoas. Outro projeto que causou muito interesse dos parlamentares juvenis foi a da Giovana. Preocupada com as mudanças climáticas que vêm impactando várias cidades, ela propôs a criação de um programa de catástrofes naturais em todo o Estado, com o objetivo de prevenir danos à população. Meu projeto é para informar as pessoas, para os futuros desastres naturais não aconteçam como aconteceu. Muita gente perdeu coisa, muita gente se machucou. Tem como prever as inundações, tem como prever com meteorologia. O objetivo é que as pessoas saiam de casa rápido e com vida, e que não percam seus objetos pessoais. Já a Maria Estela de Mesquita se inspirou na sua própria história de vida, para propor o projeto de lei que cria o programa Ilumina E na Secretaria Estadual de Educação. Isso para que os jovens não abandonem as escolas para trabalhar e contribuir no orçamento familiar. Muitos jovens no meu município de Mesquita eu vejo abandonando a escola para ter que ajudar em casa, por vários motivos. E no Brasil, meio milhão de jovens abandonam o estudo para poder trabalhar, para ajudar em casa, a família e se manter vivo. Durante a apresentação dos projetos de lei, os parlamentares juvenis também simularam situações que ocorrem normalmente nas sessões plenárias aqui na LERJ, como por exemplo a questão de ordem. É quando os deputados têm alguma dúvida ou sinalizam que a sessão não está sendo conduzida de acordo com o regimento interno da casa. Nesta quarta, eles também assistiram a uma parte dos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da LERJ. Eles aprenderam que cabe à CCJ e seus integrantes analisar se um projeto de lei atende aos requisitos constitucionais, legais e jurídicos antes de serem encaminhados às comissões temáticas ou ao plenário. Foi buscado, através dessas reuniões, o máximo de aproximação da realidade das sessões que são realizadas na Assembleia Legislativa do Estado para que os jovens tivessem essa experiência. Para que eles tenham conhecimento de funcionamento da casa legislativa, despertem o interesse sobre a política, despertem o interesse sobre temas relevantes nos seus municípios e também no seu estado. Para a coordenadora pedagógica da LERJ, o Parlamento Juvenil tem um papel fundamental na formação de futuros parlamentares. A política tem sido muito impregnada por conceitos que desqualificam essa atividade. Mas a gente vê com essa juventude chegando no Parlamento Juvenil que é possível construir outros caminhos. E é uma juventude que vem cheia de emoção, de afeto, com muita atividade legislativa sendo produzida. Para a escola isso é fundamental. A escola isso é fundamental.